Salve, salve galerinha do canal! Tranquilo? Então, voltamos aí com mais um review do Ricardinho. Vocês estão vendo ali atrás? Trouxe um canhão pra vocês, gente. Hoje vocês vão ver um monstro, Hold da Specialized. Segue a vinheta! Então, meu povo! Estou muito animado com essa bike que eu trouxe hoje pra vocês. Não tem como não estar. Essa, gente, é a Tarmac SL6, gente. Uma bike muito top, um canhão. Eu que, particularmente, sou apaixonado pelas Hold, gente. Eu fico abismado com essa bike. Tanto o peso, quanto o performance. Como vocês estão vendo aí, antes de eu descrever pra vocês o que essa bike compõe, eu quero que vocês observem, gente, os detalhes da pintura dessa bike, gente. Como é, tipo ali naquele ângulo que eu estava, e ela estava aparecendo verde, vocês vejam que aqui, ó, nesse ângulo a bike é roxa. Então, assim, a Specialized, ela, nos últimos anos, vem inovando nessa tecnologia do grafismo delas. Aqui, ó, totalmente verde. E naquele outro lado, lá, como eu falei pra vocês, naquele ângulo a bicicleta fica roxa. Então, assim, é uma pintura sensacional, gente. Bom, temos aí, ó, SL6, padrão já utilizado na Tarmac, nas provas do Tour de França. Então, vocês veem muito, vocês observam muito, o Peter Sagan usando essa bicicleta. Então, assim, é um cockpit muito top, naquela tecnologia que eu já comentei pra vocês, do Hard First Engineer, que é um processo da Specialized na construção individual de cada quadro, em cada tamanho, e assim por diante. Mas, é aquela ideia, essa bike, ela é brutal. Mas, vamos lá, parar de babar, deixa eu comentar com vocês o que que compõe essa Tarmac SL6. Então, temos aqui, ó, Ela é equipada com um grupo Ultegra 6800, tá? Ela é muito top, gente. Ela vem de 11 velocidades ali, ó, como vocês estão vendo, 11 velocidades. Rodas Roval CLX50, é uma roda full carbo de 50 milímetros, tá? Pneu S-Works, tá ali, ó, pneuzão S-Works, que tudo que tem S-Works na linha Specialized é o mais top. Pneu S-Works 700x24, que é um perfil muito confortável, muito top. Na SL6, gente, já vem aquele adereço do canote, que ele era um canote aero, como vem na lei Sprint. Aí, dentro desse novo projeto, eles deixaram ele um pouquinho mais, mais estreito aqui, ó. Com isso, ganharam o quê? Flexibilidade e perca de peso. Então, é uma bicicleta extremamente leve. Ela vem equipada com selim Power. No caso desse piloto aqui, é um padrão 155, nosso grande Heleno. Outro detalhe nessa bicicleta, gente, guidão aero ergonômico S-Works, gente, em fibra de carbono. É um guidão muito, muito, muito leve. É um guidão muito, muito, muito aero. E é, assim, extremamente eficiente, gente, a nível aerodinâmico. Essa bicicleta é muito show. Temos também ali, ó, na construção, a mesa SL da Specialized, como vocês estão vendo, S-Works. Freios. Freios numa potência brutal da TRP, que é uma parceira na construção de várias bicicletas da linha Specialized. é um frame, é um quadro em fibra de carbono, tá? Muito show, muito top. Esse, no caso aqui, é um tamanho 52. Tamanho do Ricardinho, ó! Tamanho do Ricardinho. Então, esse quadro é na minha medida. Infelizmente, a bike não é minha, tá, gente? Mas, é muito top. Peso! Ricardo, qual é o peso desse canhão? Essa bike, nós acabamos de aferir o peso dela ali, gente, ela está com 7,2 kg. Então, você veja, para uma bicicleta que está equipada com umas rodas aero, que é uma bicicleta voltada mais para sprint, é uma bicicleta mais rápida, ela está com peso muito top. Claro que se colocasse umas rodas a perfil mais baixo e assim por diante, ela conseguiria atingir um peso mais leve, mas é aquela ideia, essa bicicleta, ela é rápida, gente, é uma bicicleta brutalmente rápida. E, ó, eu pesei com pedal, eu pesei com os dois suportes de caramaiola, ou seja, ela está aqui, é uma bike de uso mesmo, gente. Então, olha aí, é uma bike muito linda, ela já vem com aquele detalhe ali, ó, da linha 2018, que a rabeira é mais baixo, tornando a bicicleta mais rápida de resposta e deixando o frame mais leve. Como vocês estão vendo ali, essa bicicleta, a Tarmac SL6, ela é extremamente aero e ela é extremamente leve, gente, tá? Então, aqui é uma bike muito, muito, muito bonita, é uma bike sensacional. um detalhe ali que eu gosto sempre de mostrar é a nível da resistência do carbono na linha Specialized. Essa, no caso ali, vocês podem ver, Tarmac no Fact 10R. Então, assim, é uma resistência de carbono muito show, é uma bicicleta muito top, eu recomendo para vocês, eu confesso, é um sonho de consumo, gente, é uma bike sensacional, tá? É sensacional em todos os detalhes, tá? Uma sanetona Ultegra aí, que, como eu falei, ela é fechada no 6800, é uma bicicleta muito top. Galerinha, espero que tenham gostado de mais um review que o Ricardinho trouxe esse monstro aí para vocês, tomei o Arrigor aqui, tá? Aqui no sul do país aqui o negócio é meio frio, nós estamos lagartiano, lagartiano em boa companhia aqui, quero deixar um abraço aí, gente, para o grande Heleno da Specialized, um parceiraço nosso aí, aquele abraço, obrigado por trazer esse brinquedo para a gente estar aí admirando, para quem gosta de bike, é uma bike sensacional e é essa a ideia, gente, vamos fomentar o canal, vamos dar esse joinha, que esse canal é feito para vocês, meus amigos, fiquem com Deus, adeus! Obrigado. Oi! 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 Obrigado.